Eu falo agora da situação da seca na Bahia, 164 municípios já decretaram situação de emergência. Vamos ver na reportagem. Em muitos municípios baianos, o verde das paisagens deu lugar ao solo rachado, galhos secos e falta de água em razão dos efeitos da seca prolongada. Nossa equipe veio até o município de Nova Fátima, a cerca de 220 quilômetros de Salvador. Aqui encontramos seu Eliano e seu Coralino, criadores de gado há mais de 30 anos. Eles vêm sofrendo com a estiagem e contam que até a palma e o Mandacaru estão acabando dia após dia. Quando acabar e agora, só Deus manda a solução. Aqui é assim, é muito seco e tudo puro, né? Seu José é outro exemplo. Nas terras do produtor agrícola, o açude já secou e para manter uma parte do rebanho vivo, ele precisa vender a outra. Toda empresa, ela tem que gerar lucro, né? Se não ela fale. Mas na situação que vai, a gente vai falir, não vai aguentar. Mortes em massa de animais, desabastecimento de água, comida, vegetação completamente seca. Esses são alguns dos sintomas da pior estiagem enfrentada pela Bahia em mais de 40 anos. A crise é a mais grave desde que o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais começou a monitorar o volume de chuva em 1980. Até o momento, 164 municípios já decretaram estado de emergência. Hoje, o prejuízo da seca na Bahia, com a quebra de produção da agricultura, com a mortalidade de animais, com a baixa da produção de leite, já passa de um bilhão. Hoje, que eu estou falando com vocês aqui, de um bilhão de prejuízo a seca já dá ao estado da Bahia. A situação é grave em decorrência das mudanças climáticas que se acentuam este ano com o fenômeno El Ninho. Tudo aqui na região hoje está se acabando em termos da seca. Para minimizar os impactos da seca, o governo da Bahia anunciou um plano de ações emergenciais para o enfrentamento da estiagem. A previsão é de que sejam investidos R$ 834,5 milhões em ações emergenciais e continuadas. 89 tratores, 200 pipas, que a gente chama de pipinhas porque o tamanho é menor. Acabamos de fazer e participar de um leilão, comprando milho, para que a gente possa distribuir com agricultores familiares que não têm acesso. O governador Jerônimo convocou toda a equipe. A Embasa anunciou, dentre outras coisas, com ele a dispensa da cobrança de água nas prefeituras onde se abastece o carro-pipo. Quem sofre com o problema espera que as ações ajudem durante esse período de altas temperaturas. Se não tiver o incentivo do governo estadual e federal, vai ficar difícil, vai acabar com a nossa economia da região. E mesmo com toda a luta e dificuldade, em cada um deles permanece a esperança de dias melhores. Deus na hora certa, Deus nos espera por esse tempo, independente da passagem, Deus manda chuva, seja lá o dia e qualquer hora. É esse, né? O desejo do agricultor de quem está na zona rural, de quem está nessa situação de seca aqui na Bahia. Já são 164 municípios que decretaram situação de emergência. Nossa equipe foi até lá para ver de perto essa situação e trazer para você de casa. Claro que a gente segue ainda acompanhando esse assunto. Obrigado.